Passando por uma transição bem desafiadora Estou fazendo cama compartilhada Mãe de terceira viagem não pira com esses chorinhos Vou botar o meu irmão, né? Pra trabalhar um pouquinho no dia de folga dele Ele gosta disso 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 Enfim, sejam bem-vindos, né, gente? Esse vídeo novo O Willa tá falando que esse barulho vai ser o barulho que vocês vão ouvir muito nos meus vídeos Ele tá com uma tosse Eu posso dizer que pra mim tá mais complicado com ele do que com o Eyal Mas o Itai, ele tá passando por uma transição bem desafiadora Vamos dizer, pra eu ser bem honesta com vocês, tá difícil? É, na escola também mudaram de professora, ele tá bem... enfim, ele tá bem diferente E esse menino 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 ficou doente e o Itai veio com resfriado da escola e aí o Eyal obviamente pegou do irmão e ficou com resfriado também A gente teve até que ir pro hospital com ele, porque ele tava com febre Agora ele tá bem, gente, só tá com essa tosse aqui, não se preocupem, a gente já foi pro hospital de novo, a gente foi pro médico e é uma tosse que precisava, aos pouquinhos vai melhorando E de resto, o Eyal é um bebê insatisfeito, vamos dizer, não é um bebê muito tranquilo Mas é que é muita coisa, né gente? É cólica, é resfriado, tosse Ele tava com a febre e agora não tá mais, ele já tá... vai fazer uma semana que ele tá bem, só que ele só ficou com a tosse E é um bebê assim, ó Eu não vejo a hora de ver esse garoto sorrindo, porque ele, quando ele tá acordado, ele reclama muito, muito, muito Quando ele tiver 18 anos, ele vai ver os vídeos e vai pensar, meu Deus, cara Meu Deus, esse daí é o meu filho Enfim, já fomos para o osteopata, que é a vizinha, Suzana, ela é muito boa E as cólicas que ele tem, são cólicas normais, que o Itai teve, Shira teve, só que ele tem espalhado pelo dia inteiro E o Itai e Shira tiveram só num período do dia Eu tô bem quebradinha, mas eu tô... na verdade eu tô ok, eu não tô tão... Ele tá olhando pra você? Tá olhando pro Ilan agora que tá aqui Eu não tô tão cansada assim, eu acho que é a adrenalina ainda e os hormônios que estão, né, me ajudando nesse quesito E eu também não fiquei resfriada, eu não fiquei doente, que é um milagre, porque eu fico muito perto dele, fico dando beijinho nele o tempo todo E eu não peguei o resfriado dele, graças a Deus E as noites estão ok, comparando com Shira e Itai, tá a mesma... eu não posso xingar aqui no canal, né, mas tá a mesma... Começa com B, termina com A, que eu já esperava, mas eu queria tanto um bebê que nascesse dormindo, entendeu? Um bebê que se bota na cama e dorme A única diferença com ele, que eu vou admitir aqui no canal, somos família, né, é que ele dorme comigo na cama, gente Estou fazendo cama compartilhada, coisa que eu nunca quis, nunca imaginei que eu fosse fazer Só que tô fazendo Com ele funciona E eu curto, eu curto, porque é tão gostosinho assim, dormir assim E aí a gente, a mãe tem um instinto, né, a gente não... eu não... não pego o sono profundo Então eu não consigo ir Jamais que eu vou parar em cima do meu filho O Ilan ficou uma noite sozinha com as crianças E aí ele falou assim, como é que você dorme com ele? Pra ele ver se ele também tentar... ia tentar dormir com o Eyal Aí eu falei pro Ilan, não tenta não, porque homem é diferente Com homem eu já acho mais perigoso Falei, bota ele na caminha dele, vê se ele fica lá, porque ele não fica Ele fica 10 minutos e aí ele acorda Eu já tentei várias vezes No ninho, vocês viram que eu botei um travesseiro de amamentação Na barriguinha dele, que é uma coisa mais pesadinha E isso ajuda um pouquinho, porque uma amiga minha botou também um travesseirinho assim Só na barriga, eu fico de olho, né, óbvio, gente E aí ele gosta do peso, do calor Esse negócio de fazer charutinho, ele fica agoniado, ele fica muito irritado Então não funcionou, mas... As noites eu estou fazendo cama com portilhado O Ilan não deixei, porque com homem, como eu falei, é diferente Mas aqui nesse momento está funcionando, porque eu preciso descansar, preciso dormir E assim, pelo menos eu pego umas duas horinhas Ele dorme duas horas seguidas no máximo No máximo, mais do que isso ele não dorme E é isso Gente, ele sentado assim nessa posição É um milagre, viu? Não está reclamando Isso quase nunca acontece, é raro Ficar acordado, olhando Devo dizer que dos três, esse daqui está sendo mais difícil Mas ele também vai ter que aprender que Ele não é o único aqui em casa E que ele vai ter que ter muita paciência também Como os outros dois, Itai e Shira também estão aprendendo a esperar Que é difícil pra todo mundo Mas normalmente eu estou sozinha com eles, então, né Enfim, é isso, gente Então a introdução Eu já atualizei vocês sobre a maioria das coisas Hoje tem umas coisinhas que eu preciso fazer Devolver uns pacotes Tomar vários cafés Mas a princípio estou sozinha com ele Meu pai vai buscar o Itai da escola E aí a minha mãe busca a Shira Mais tarde E aí fica eu com ele A gente está jantando Mais uma coisa que a gente está jantando Quase todos os dias na casa da minha mãe Mas sejam muito bem-vindos, gente Se você é novo no canal Se inscreve, já vai deixando seu like Ixi, você gostou da outra posição E vem me acompanhar no Insta Né, filha? Eu falo, vem acompanhar a mamãe no Insta Oi, meu gostoso Ele é carequinha, né, gente? Comparando com os outros dois Oi Oi Você vai sorrir? Ele está olhando para mim Você vai sorrir? Dá um sorriso Não, não é um sorriso, mãe É um choro mesmo Ok Ai, gente Bom, já saí, gente Para fazer umas compras Com esse menininho Devolver uns pacotinhos E hoje em dia O que eu estou fazendo Para facilitar um pouquinho a minha vida É eu faço compra online Só que aí No meio da semana Acaba faltando algumas coisas Então fui comprar Ovos Bananas Pasta de amendoim E sim, gente Vocês vão me ver muito com ele no colo Vocês se lembram que com a Shira Também era assim? Nas primeiras semanas Quando eu posso Eu vou ficar com ele no colo Porque agora especialmente As crianças não estão em casa É Demora mais fazer ele dormir na cama Do que ficar com ele no colinho Eu sei que ele gosta Mas eu sei que tem gente Que fica agoniada Vendo uma mãe Carregando o filho o tempo todo Mas confia em mim, tá? Infelizmente Não dá para carregar ele o tempo todo Ele, especialmente o terceiro bebê Fica muito Muito não Mas ele Tem momentos que ele fica na cadeirinha No tapete Na caminha Chorando Me chamando E aí eu não posso atender ele Os momentos que eu gostaria Então quando eu posso É assim que vocês vão me ver, tá? Eu sei que tem muitas pessoas Que falam Ai Raquel Você vai acostumar ele Gente, eu já tive dois filhos Sempre ficava com eles no colo Vocês sabem disso E eles não são mal acostumados Tá? Então antes que você comente alguma coisa Não precisa Porque eu tenho experiência nesse quesito E como eu falei Tadinho Ele já Ele já não ganha aquela atenção Que o Itaí especialmente ganhou E eu tenho o sling, tá? Mas agora eu não estava com vontade De botar ele no sling Porque O sling Eu boto ele Para ele ficar uma hora No mínimo E já já Eu quero tentar Botar ele na caminha Tô curtindo também O quentinho do corpinho dele E eu sei que ele gosta É... Foi fazer as comprinhas Tô aqui E eu vou tomar Cafézinho Comprei uns biscoitos Deixa eu mostrar pra vocês Integrais Porque eu tenho esse rumus Que eu comi na casa da minha mãe Fica a dica pra vocês Que gostam de rumus Esse daqui De tabule É muito bom E olha que Eu nunca compro rumus No supermercado Porque meu marido Faz o melhor rumus do mundo Mas esse daqui Eu achei bem gostoso Tem umas ervas De tabule Bem gostosinhas Sentei aqui na mesa Eu vou assistir um seriado Tô com minha garrafona de água Porque eu tô tentando Me esforçar Pra Manter uma Uma vida mais saudável, né? Eu adoro doce Eu adoro Como é que se fala? Fast food Essas coisas Então pra mim é difícil Mas desde que ele nasceu Eu tô bem Tô bem Focada Então é isso Tô aqui Vou comer esses biscoitinhos E aí já já vou pra casa da minha mãe E eu tô com muita vontade De fazer uma crepioca Na verdade Mas com ele no colo Não vai rolar Então vou comer assim mesmo E aí de repente Na casa da minha mãe Eu ainda como uma Lancha uma crepioca Veremos Uma crepioca com queijo, gente É a minha obsessão Especialmente com um cafezinho Fica tão gostoso Hum Uma delícia Esse daqui Ó E com esses biscoitinhos Fica a dica Bom Continuar assistindo o seriato Tô chegando na casa da minha mãe Ih, tá escuro o elevador, gente Vocês não vão mais beber Olha o que que eles colocaram aqui Vejo vocês lá em cima Ah, graças a Deus Essa luz não tá funcionando E gente Esse é o meu filho Viu, num carrinho Não adianta Não adianta Quer dizer Não é sempre que ele Fica histérico A maioria das vezes fica Mas tô chegando em casa Deixa eu falar uma coisa pra vocês Mãe de terceira viagem Não pira com esses chorinhos Com o Itai eu ficava muito agoniada E eu queria logo chegar em casa Eu queria levantar ele Agora eu sei que não é o fim do mundo Que ele vai ter que Um dia ele vai ter que se acostumar, né, gente Com o carrinho Mas não é legal Não é legal ver choro de bebê Mas não adianta Ele quer cola o dia inteiro A gente sabe que não dá, né Bom, tô aqui na casa dos meus pais Cheio de cachorro Meus pais estão cuidando de três cachorros Então tá cheio de cachorro A tua casa assim E a mamãe vai te pegar Ai, ai, ai Você estava dormindo Ele estava dormindo lá em casa Só eu botar ele no carrinho Que ele acorda, esse senhor Coisa mais... Vocês viram o beijo? Ai, gente Você é irresistível Não adianta, né, filhão? Quer cola o tempo todo Chegamos Meus pais saíram pra buscar o Itai da escolinha E eu saí de casa, vim pra cá Porque tem uma moça fazendo faxina lá em casa Ela vem uma vez em 15 dias Então eu saio pra ela ficar Pra ela ficar lá Gente, ele é muito insatisfeito Botar o meu irmão, né Pra trabalhar um pouquinho No dia de folga dele Bom Minha mãe chegou Então pegou Pegou o grude de mim Olha lá Agora estava no colo dela Gente, esse aí Ai, não precisam ter dó dele não Quando vocês ouvem ele chorando Porque ele... Assim, quando dá Ele passa o dia inteiro no colo Nossa, agora que eu estou vendo ele no seu colo Dá pra ver que ele cresceu Cresceu Só ia apertar quando ele nasceu É Você está vendo? Só aqui, quando ele nasceu Está grandinho Amanhã a gente tem pediatra Então eles vão... Eles vão pesar Vão ver A gente vai conversar Eu vou perguntar Sobre essa questão de choro, né Por que esse menino fica tão infeliz Quando está acordado, né A gente vai perguntar de tudo pra eles Porque ele não sabe dizer pra gente A minha mãe tem um café tão gostoso aqui Olha, gente, a perfeição nesse café O White White Mocha É muito bom Qual marca que é esse White Mocha? Esse aí é a Starbucks Ah, é do Starbucks? É do Dolce Gusto, gente O Starbucks Da máquina Dolce Gusto É, da máquina Dolce Gusto Esse é muito gostoso Que é um docinho Mas não é doce demais É E o café é bom É gostoso E aí eu fiz a minha crepioca com queijo Que está um pouco quente E aí daqui a meia hora Eu vou sair pra buscar a China E o Itai está aqui também Ele chega em casa Eu deixo ele assistir um pouquinho de TV Por isso que eu gosto dessa rotina de escola Que aí não fica o tempo todo pedindo Posso ver TV? Não, quando chega em casa pode ver Aí depois da janta a gente não assiste mais Aí eles vão pra cama Eu acho que ele ficou irritado porque eu fiz E a gente tirou ele pra casa Sim Ele está no maior soneque Você vai lá Minha mãe fez um casaquinho de crochê Ele estava acordando Ele estava se entrevistando Ele até acordou e ficou olhando pra mim lá Aí eu fui pôr o casaquinho É Ele é muito sensível Minha mãe fez um casaquinho de crochê Só que casaquinho é pra prematuro Não, eu não tinha feito pra ele Quando eu fiz Ele não estava nos planos Ah Esse casaco eu tenho um Dois anos Esse casaco era pro Eli É pra eu dar Eu tenho um sobrinho que nasceu agora também Nasceu com 2,6 quilos Pequenininho Só que ele nasceu no calor É, ou tem que esperar o bebê do Rafa nascer Não tem bebê ainda, tá gente? É o seguinte Agora eu vou dar banho No Itai e na Shira Aqui na casa dos meus pais Eu trouxe pijama pra eles Por quê? Na verdade eu já estou fazendo isso Desde que o Eyal nasceu E o Willow voltou a trabalhar Porque Pra minimalizar O tempo de choro do Eyal Porque é só Botar ele numa cadeirinha Não segurar ele Que ele chora Nesse caso ele está chorando No colo da minha mãe Tem chupetinha? Tenho Trouxe chupetinha Enfim Chupeta Ele não é super, super fã Mas Às vezes Às vezes acalma Enfim Então Desde que o Eyal voltou pro trabalho Eu tive essa ideia De dar de comida Pras crianças aqui Dar banho neles aqui Porque aqui A minha mãe consegue Ficar com ele no colo E aí a gente fica Com a consciência menos pesada Porque lá em casa Quando ele chora E eu estou dando banho Nas crianças Eu não consigo pegar ele Então aqui Sempre tem alguém Consegue pegar ele no colo É, a minha mãe E nos primeiros dias A minha mãe foi dar banho Nas crianças Aí eu fiquei com ele no colo Agora eu cansei É, né? Cansativo dar banho neles, né? Cansativo Eu mal consigo me dar banho Não, me dar banho Eu ainda curto, mas Ai, gente Eu não Eu preciso me esforçar É Mas é Nossa Nesses momentos Rede de apoio é essencial Com a Shira Eu ainda não fazia isso, né mãe? Eu não vinha pra cá Dar banho no Itai Não Não Ah, não A com a Shira Teve o lockdown Em dezembro Eu tive sorte Com o covid, né? Que a gente teve O restaurante ficou fechado E aí o Ilan ficou em casa Então eu não tive essa Essa crise Mas com três crianças E um bebê que Até agora Está muito insatisfeito E aí no Instagram Eu recebi umas mensagens De vocês questionando Ai, será que ele está ganhando peso? Será que ele não está com fome? Será que ele não tem isso? Não sabemos, gente Isso que é o mais frustrante Que o bebê não sabe Falar o que ele tem Amanhã a gente tem pediatra Primeira consulta dele Eles vão pesar ele Vão medir ele E aí a gente vai compartilhar As nossas questões Com ele E aí veremos Não adianta dar palpite Não adianta, né? Comentar Porque estamos Alertos Atentos E A gente quer que ele Se sinta Bem, né? É a gente que convive com ele Então O mais importante É ele se sentir bem Mas agora Ah, o Itaia cheira O Itaia vai fazer cocô O Itaia vai fazer cocô Deixa eu ver Bom, já vou levar o pijama deles Mas é isso, gente Eu trouxe a minha janta Porque isso eu estou fazendo também Para facilitar a minha vida E não abusar demais da minha mãe Eu agora tenho uma inscrição De marmitas saudáveis Só que aí Essa marmita de hoje Não está com uma cara muito boa É o macarrão de legumes Ele vai ficar Vai ficar para a minha mãe Porque a minha mãe papa tudo E aí eu não sei Eu vou comer um arrozinho Que tem aqui E aí já está na hora De ir para casa Porque Já já as crianças Têm que dormir E aí Têm que dormir Têm que dormir Bom dia, gente Bom dia Nossa, essa noite foi horrível Na verdade Todas as noites São Infelizmente Pariu uma criança Que tem talento Para dormir Desde o nascimento Essas crianças existem Só que não Elas não vêm de mim Tem algumas noites Que são ok Que ele acorda Eu dou de mamar Ele arrota Eu troco a fralda E aí a gente consegue Voltar a dormir Só que a maioria das noites A partir das uma Ele Não sei o que acontece Quer dizer Eu acho que eu sei São as cólicas Imagino eu É tão difícil Quando eles são pequenininhos Essa madrugada Eu fui dormir Às dez e meia Com ele Porque ele não Fica sozinho Na cama Eu boto Até boto Ele fica uns dez minutos No máximo E aí ele sempre acorda E comigo Ele ainda consegue Completar uma hora Até duas horas Então a gente foi Deitar às dez e meia Antes disso Eu não Eu botei ele Na minha cama Num ninho E ele dormiu Uns quinze minutos Aí às dez e meia A gente foi dormir Acordamos meia noite E depois disso Eu só consegui voltar Pra cama Às três e meia Da manhã E aí ele acordou De novo às quatro e quinze Acordou de novo às cinco Então o meu sono Foi assim Cinco minutos Aí dez minutos E aí Enfim É isso Eu tô Agora eu tô bem Mas quando o Itai Entrou na sala Às seis da manhã Eu tava assim Podre 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 Então Agora o Willa Tá levando as crianças Pra escola Porque eu não posso dirigir Tão cansada Eu voltei pra cama com ele A gente conseguiu dormir Mais uma meia hora E ele continua dormindo Aqui no sling Eu às vezes pego Ele assim Com a minha mão Porque eu fico agoniada De ver a cabeça Assim debaixo do pano Às vezes Eu não sei se vocês Entendem Mas ele ama Ele fica super tranquilo Ele gosta de Ficar todo dobrado Todo quentinho Só que agora Eu tirei de novo A cabecinha daqui de dentro Eu fico apoiando Com a minha mão E eu fico agoniada Não sei Não sei vocês Só de olhar Assim essa posição Me dá um torcicolo Torcicolo Com dor de pescoço A gente tem que sair daqui A cinco minutos E meu marido ainda tá dormindo Mas enfim Tem pediatra agora Então a gente vai levar ele Pro pediatra Pela primeira vez E aí eu vou tirar As minhas dúvidas Ver o que eles têm a dizer Eu tô muito empolgada Pra ver o peso dele O tamanho dele Pra poder comparar Com o Itai Especialmente o Itai Porque a Shira era menorzinha Isso eu sei E assim gente Uma coisa Compartilhar coisas De maternidade De bebê Coisas de Oh meu marido Coisas de humor Na internet Nem todo mundo entende O humor E aí acabam levando As minhas brincadeiras A sério As coisas que eu compartilho Nos Reels Gente Dá tanta raiva Porque agora O que eu tô compartilhando São coisas engraçadas Porque assim Eu posso ficar Fazendo drama Sobre não dormir E tal Mas eu prefiro Compartilhar coisas engraçadas Aí eu faço sempre Uma brincadeira E tem algumas pessoas Que levam a sério E aí eu tenho que tentar Eu tenho que ficar Me defendendo Ah é muito cansativo E aí agora também Quando eu compartilho Que as noites Não estão indo bem Vêm muitos palpites Óbvio Quando você compartilha Sua vida Você tem que estar Aberta a receber críticas E palpites Mesmo quando eu não peço Mas enfim Muitas pessoas Falando Ai Será que ele não tá com fome? Mas gente Quando eu tiro Leite do meu peito Por peito Sai uns 130ml 130 por peito É muito leite Não acredito que seja fome O que ele tem Ele sim Ele mama Mama melhor da mamadeira Mais fácil pra ele Do que do peito Isso sim Veremos gente É cólica Ele tá ainda resfriado É só ele espirrar E sai Coisinha do nariz Então vamos ver O que eles tem a dizer Sobre tudo isso Ele não teve um começo Muito tranquilo O Eyal Porque né Por causa Do resfriado Que passou Ele ainda tá com tosse E essas cólicas Também Passa Um dia passa Isso eu sei Mas enfim Vocês já viram né Quando ele tá acordado Ele não fica muito satisfeito É uma pena Meu bebeção Ele gosta disso O dia inteiro Bom Vou colocar meu sapato Que a gente tem que sair agora E aí depois eu conto pra vocês Como é que foi Bom gente Nossa Tá muita luz aqui né Assim tá melhor Então no café Eu vim aqui Tomar um café Com as madames As madames Vocês tão se vendo Na telinha Vocês tão se vendo na telinha Ai Tá muito pequeno né Eu tô aqui com o Eyalux Que não fica no caminho De jeito nenhum Eu falei pra ele Eyalux A gente vai ser expulsado Expulsos Desse café Isso nunca me aconteceu Não quero que seja A primeira vez hoje Deu tudo certo Na pediatra Viu Ele Tá um pouquinho Acima da medida Com o peso Então ele está Peso super certo Só que ele Ele precisa mamar um pouquinho Mais Essas últimas duas semanas Por causa da gripe Ele tá com Um pouquinho mais de dificuldade E comparando com o Itai Ele é um pouquinho menor E um pouquinho Mais leve que o Itai Mas A gente já imaginava O Itai era Gordinho Mas tudo certo Deu tudo certo Ele fez um mega cocô Lá no consultório Óbvio Então eu vou tomar um cafezinho Que a Shira Estava na casa da minha mãe Tomar um cafezinho Aí eu tenho que ver Quem é que vai buscar o Itai Hoje A escola do Itai Tem muita segurança Que é uma escola judaica Tem muita segurança E aí eles ainda não conhecem Os meus pais muito bem Então cada vez que o meu pai vai Eles param o meu pai Pra perguntar quem ele é Aí meu pai fica dando Fazendo brincadeira Com os seguranças Meu pai Ele tá Como é que se fala em português? Tá de férias Ele tá em transição Parece que é uma outra transição Ele tá em transição Porque ele completou uma certa idade Que você pode parar de trabalhar na Holanda Só que ele vai continuar Por ele próprio Ele abriu uma empresa Só que aí ele precisa Ficar um mês em casa Então ele tá de férias O que é bacana Porque agora ele consegue Buscar o Itai Às vezes Ajudar lá em casa Segurar o IA Essas coisas E aí daqui a algumas semanas Ele vai começar a fazer o trabalho Mas só Pela própria empresa Ele vai ser autônomo Bom Então é isso Vamos tomar um café E aí a gente Vem aqui em busca o Itai hoje Uh E aí E aí E aí E aí Estamos jantando, carninha, batatinha Oi, Al, já jantou? É? Eu posso comer de verdade, né? Não É, o reflexo É isso que eu tô falando A gente não vai me desligar lá fora Não, ninguém vai mais pra fora Itai, pijama Isso também na sexta Mamãe tá aqui Meninos, vamos escovar os dentes Meu Deus Uau Ok, vamos escoar os dentes Deixa eu te botar de dentro, meu amor Rapidinho Ai, se não, não dá, né, filho? Se não, não dá Finalzinho do dia Tá todo mundo cansado Fome, no seu caso De kleine prins Lonnie van het Witte Kasteel Liep altijd te kouwen en at erg veel Hij at overal, in de tuin, op zijn bed Hij snopte zelfs de campesco Toilet En de kleine prins Lonnie, ja, velho, die Boa noite, meninos Boa noite Durma bem E até, mané I love you Meu Deus Esse daqui também não colabora, né Já mamou Já troquei a fralda Tá com sono também Isso aqui eu não consigo botar todo mundo ao mesmo tempo na cama Sozinho ele também não vai pra cama Tchau 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 Tchau